Música 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 Ora bem pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um gameplay 10 Xbox 360 Estamos com o GK5 Aquele bel carrinho de cor de rosa Que roubámos à celebridade Que não conseguimos meter Aqui na Na nossa garagem Porque estava cheio infelizmente Vamos então tentar Continuar com as nossas missões Oh 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 Olha aí vamos nós Tô mais em missão Olha aí vamos nós Olha, mexe-me ver assim Até suba ao contrário Espetálico Que condutor bonito Oi Olha aí vamos nós É uma missão que era para ali Ok tu perdido Sai da frente tu perdido Sai da frente tu perdido Ok Ok Carro com o fogo é a spá É Que bovinha era não bater Mas ele com o fogo é de caraças Ora vamos ver se é para aqui Tumbe Tumbe Estar aqui também não é Estar aqui também não é Estou sempre perdido Estou sempre perdido Bem Pelo menos quando a missão é para aqui acima Missão é muito fracassada diga-se passagem Isso deve ser É que faz estas bandas Ah era ali Oh 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 Que condutor espetáculo Era aqui pá Era ali para trás pá Vamos fazer assim Vamos entrar por aqui Este maluco vai sair da frente Este maluco vai sair da frente Não Exatamente Eu vou aqui Para a bomba brasileira Não doido não é aqui Olha o travessar aqui Só me lixam Só me lixam Ué Já subi aqui não é Acho que é mais uma vez só Nada Nada Não É melhor porque Com calma maluco Eu que sou muito da bomba vitória What the fucking problems Bem A esquerda não são Vamos tentar recorrer aqui A zona toda Quer alguma coisa? Ui Cá está Entra no carro com carga Vou colocar aqui este Cá está Está ele Então vamos Não pega? O que disto não pega? F*** isso Não Não Isto tem de mudar Um porrão Jesus Então mas não pega Vamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou pegar A luta! Você está agnitando a luta de luta muito muito, garoto! Um bocadinho de uma forma levou o carro Pois é... Eu não puse essa maldade! Aquele maluco! Como é que eu vou levar o carro? Só se andar com este... Ia morral, não é? Acho que tipo, para entrar ali É, este pegar primeiro, não tem nada a ver Supostamente temos de puxar um reboco, não é? Está segunda Onde é que eu vou encontrar um reboco agora? É aqui o revoque É exatamente aqui o revoque Estava assim tão longe Vamos lá! Vamos lá! Está ficando de noite Estava aqui no tanque Olha, os germes então Tem que ser assim Foi! Está quase! Está preso? Está quase! Está preso? Está, não está preso! Vamos lá! Está, ok! Está a perceber! Bora lá! Isto estava difícil! Estava ali Tchau! Quais são bonita! Estava ficando de qualquer coisa Jesus Ok, gente, não é? Aqui está, aqui à esquerda Uou, 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 uou Não se pode em tudo É, isso aqui é um bocadinho de bombardeosa Brancada Por aqui Clica para estacionar Ok Clica para estacionar Clica para estacionar Ok, saio da área, estou a fazer Estão a pirar Estão a pirar Aqui no carro, não? Muito bem Estão a reparar? Estão a pirar Estão a pirar Estão a pirar Aqui no twitter Basta fazer Barra CC Kobe Daqui é tudo CC Kobe Over and Out Fui